Olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo E desta vez a gente trouxe uma dica aí pra quem joga, né? Quem joga Free Fire e outros jogos aí que precisam de uma boa internet Uma boa conexão com a internet, né? E pra tá melhorando o processador, essa é uma dica muito boa também Que é você, consiste em você tá vendo nas configurações do celular E então você vai rolar até a opção, opções do desenvolvedor Mas pessoal, lembrando que pra aparecer opções do desenvolvedor Você precisa vir aqui, ó, em sobre o telefone Aí você vai até informações do software E vai apertar várias vezes em número de compilação Ó, número não precisa porque o modo desenvolvedor já foi ativado Mas você clica aí várias vezes até aparecer que o modo desenvolvedor Que o modo opções do desenvolvedor foi ativado Aí você volta, clica em cima E vamos rolar até a opção, é... Deixa eu ver aqui... Rastreamento do sistema Aí você clica em cima Vão aparecer outras demais opções Você vai em tamanho do buffer por CPU Aqui você vai colocar o tamanho máximo Provavelmente vai tá nesse de 16.384 Você vai colocar no último Que é o melhor Aí pronto galera É uma dica já muito boa pra tá melhorando o desempenho do celular Em si Mas também dos seus jogos aí Que você joga, né, constantemente E essa foi a nossa dica Esperamos que dê certo pra você Colocar aqui nos comentários se melhorou o desempenho do seu celular Da sua internet Dos seus jogos Enfim, deixa o like, se inscreve no canal E também ativa o sininho das notificações Para não perder os próximos vídeos Desde já nosso muito obrigado E até a próxima